Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Um terrível incêndio quase destruiu a Catedral de Notre-Dame em Paris. No meio desta tragédia subsaiu o gesto heroico de um sacerdote que arriscou a vida para salvar dois tesouros que estavam à guarda da Catedral. A coroa que terá, acreditam os fiéis, partículas da coroa de espinhos usada por Jesus Cristo há 2 mil anos, assim como o Santíssimo Sacramento. A história desta missão especial do Padre Jean-Marc Fournier, no passado dia 15 de Abril, é apenas uma das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é, a Fundação AES. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize-se connosco, sintonize-se com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos, como habitualmente, com a presença da Catarina Martins Betancourt, aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. E olá também a todos os nossos telespectadores. E o programa de hoje arranca com a notícia de que a Azi Bibi já saiu finalmente do Paquistão e encontra-se no Canadá, país que lhe concedeu, assim como à sua família, um asilo. Esta é uma notícia extraordinária que vamos desenvolver, como calculam, no próximo programa, em que teremos um especial Azi Bibi. Para já, vamos focar a nossa atenção ainda nos terríveis atentados a igrejas no Sri Lanka, no domingo de Páscoa, atentados que causaram mais de duas centenas de mortos. E voltamos ao Sri Lanka por duas razões. Por um lado, as igrejas do país permaneceram encerradas no fim de semana, pois a ameaça terrorista ainda é bem real e há o risco de novos atentados. E, por outro lado, porque o Papa Francisco enviou aos cristãos do Sri Lanka uma mensagem especial. Já lá iremos. Para já, e como as igrejas continuaram encerradas, como dissemos, a solução que foi encontrada foi transmitir a missa a partir da residência de Dom Malcolm Ranjit, o assobispo de Colombo, através, Catarina, da Televisão Nacional. De facto, Paulo, a solução encontrada foi fazer a transmissão da missa pela televisão, que depois de todas as igrejas terem sido encerradas, em consequência das informações de fontes estrangeiras, que apontavam para possíveis novos ataques. Sinal dessa ameaça de segurança, os mais emblemáticos e difíceis cristãos continuam a ser vigiados por elementos armados do Exército. Sim, Paulo. De facto, o sentimento de segurança prevalece no Sri Lanka após estes terríveis atentados reivindicados, então, pelo Daesh, apesar das autoridades locais terem considerado que a autoria destes ataques foi do grupo islâmico local Tawid Jamat. Estamos a falar no Sri Lanka, país que sofreu violentos atentados bombistas no domingo de Páscoa, que provocaram 257 mortos em consequência das explosões entre as igrejas, assim como em alguns hotéis. Entre as pessoas que perderam a vida, há cerca de quatro dezenas de estrangeiros, um dos quais é mesmo um cidadão português e meia centena de crianças. Como referi há pouco, na missa de domingo passado, foi transmitida pela televisão, pois as igrejas permaneceram encerradas. E foi lida aí uma mensagem, Catarina, do Papa Francisco. Sim, Paulo. Portanto, é uma mensagem que o Santo Padre exprimiu o seu horror pela dimensão destes ataques terroristas, que classificou como crimes desprezíveis e pediu até para os corações endurecidos pelo ódio possam render-se à vontade da paz e reconciliação entre todos os seus filhos. A mensagem do Papa Francisco aos cristãos do Sri Lanka é importante, pois sinaliza a situação, infelizmente, cada vez mais generalizada de ataques terroristas contra os cristãos em inúmeros países do mundo. No final, então, da celebração presidida pelo Assuíspo de Colombo, foi lida a mensagem enviada pelo Santo Padre. Vamos agora escutá-la. Na sequência dos brutais ataques às comunidades cristãs reunidas em oração no domingo de Páscoa, em Colombo e noutros locais do Sri Lanka, desejo assegurar-lhes, mais uma vez, a minha profunda solidariedade e as minhas contínuas orações por todos aqueles que foram atingidos por estes crimes desprezíveis. Em união com os nossos irmãos e irmãs de todo o mundo, confio os mortos à infinita misericórdia de Deus, nosso Pai Celestial, e rezo ao Senhor Jesus, vencedor do pecado e da morte, que leva a cura aos feridos e a consolação a todos os quantos choram a perda dos seus entes queridos. Juntamente com os seguidores de todas as religiões e homens e mulheres de boa vontade em todo o mundo, eu expresso horror diante desta indescritível ofensa contra o Santo Nome de Deus e rezo para que os corações endurecidos pelo ódio possam ceder à sua vontade de paz e reconciliação entre todos os seus filhos. Neste momento de imensa dor, rezo para que os fiéis sejam confirmados na caridade, consolando-se mutuamente na esperança nascida da Páscoa e na nossa inabelável fé nas promessas de Cristo. Conscientes da ferida infligida a toda a nação, rezo da mesma forma para que todos os sinagaleses sejam determinados em sua intenção de promover a harmonia social, a justiça e a paz. Com esses sentimentos, com afeto, confio o Senhor e os irmãos bispos, juntamente com o clero, os religiosos e os fiéis entregues aos seus cuidados, ao amoroso abraço de Nossa Senhora, Rainha e Padroeira do Sri Lanka e concedo de coração a minha benção apostólica como penhor de fortaleza e paz no Senhor ressuscitado. Foi a mensagem do Papa Francisco lida aos cristãos do Sri Lanka no final da missa transmitida no domingo passado pela televisão, pois todas as igrejas continuaram encerradas face ao nível elevado de ameaça terrorista que continua a vigorar no país. A história da igreja no Sri Lanka nunca mais será a mesma após os atentados do domingo de Páscoa. Muitos cristãos continuam em estado de choque perante a violência dos ataques que vitimaram 257 pessoas em três igrejas e alguns hotéis. Os nossos colegas do Romer Report estiveram no Sri Lanka e escutaram palavras de revolta, mas também apelos ao perdão. Esta figura de um Cristo salpicado de sangue na igreja de Negombo tornou-se um dos símbolos mais eloquentes da brutalidade dos ataques no Sri Lanka no domingo de Páscoa. A comunidade cristã ainda está em estado de choque sem entender muito bem porque, num país onde nunca tiveram problemas, a violência jihadista tem sido tão estimulada. É por isso que eles começaram a pensar que o ataque não teve uma motivação estritamente religiosa. Ainda estamos a analisar o que aconteceu a fim de encontrar a verdade, porque não podemos dizer que os ataques foram realmente contra os cristãos. Muitos muçulmanos têm vindo até nós pedindo perdão, porque foram muçulmanos que estiveram envolvidos nos ataques. O padre Niro Chavash é do Sri Lanka e conhece algumas das vítimas desses ataques. Ele assegura que, embora os católicos se sintam muito entristecidos e zangados por causa dos ataques, sabem que são chamados a perdoar. Mesmo nestes momentos de sofrimento, pedimos aos cristãos que perdoem. Nós queremos que as nossas lágrimas se libertem dessa raiva. Há muitas mães e pais que choram porque perderam os seus filhos. filhos que perderam os seus pais. Famílias que não existem mais. Um embaixador do Sri Lanka em Itália, um diplomata católico, também acredita que, apesar da dor, é preciso perdoar. É difícil pedir isso, mas se realmente tem fé, tem de perdoar. Tem de perdoar. Eu acredito que os católicos e outros cristãos no Sri Lanka têm uma verdadeira fé e vão perdoar. Não tenho dúvidas sobre isso. O embaixador considera que os ataques foram uma tragédia para o país inteiro, especialmente porque os católicos têm mantido uma ligação entre as diferentes comunidades religiosas, especialmente desde que a guerra terminou em 2009. Portanto, existe o receio de que estes ataques possam fraturar essa coexistência pacífica. As pessoas sentem que andam para trás no tempo, cerca de 10 anos. Os ataques foram contra a comunidade católica. É verdade, mas não podemos dizer que os católicos tenham sido o alvo por si. Acho que o objetivo era chamar a atenção do mundo para aquele grupo radical muçulmano. Este embaixador do Sri Lanka em Itália recebeu mensagens de solidariedade de todo o mundo. Embora aprecia-se gestos de afeto e carinho, o mais importante para este diplomata é a proximidade constante do Papa para com esta população tão duramente atingida. Mas que país é este Sri Lanka? Qual a razão que terá levado este grupo de terroristas a provocar tantas mortes entre a comunidade cristã? Na semana passada começámos a ver um documentário sobre este país conhecido como a Pérola do Oceano Índico e cujo já se tornou famoso em todo o mundo. Um país com uma presença minoritária de cristãos, não mais de 8%, e que remonta ao século XVI e aos descobrimentos portugueses. A presença do cristianismo no Sri Lanka é anterior à época colonial, tendo criado raízes ao longo das rotas comerciais no Oceano Índico, com a chegada dos portugueses e dos reus missionários no século XVI. O cristianismo cresceu significativamente. Quando os holandeses assumiram o controle, encorajaram os seus próprios missionários da Igreja Reformada Holandesa. Os ingleses, por sua vez, permitiram que os missionários anglicanos e outros missionários protestantes evangelizassem. Atualmente, cerca de 8% da população é cristã, dos quais 1,2 milhões são católicos romanos. Penso que a Igreja Católica no Sri Lanka é única na proximidade às pessoas. A preocupação pelas suas necessidades é muito forte. Quando um pastor ou sacerdote vai a uma aldeia, isso é muito importante para a população. Não é uma proximidade individual, mas a Igreja, a proximidade da Igreja. Apesar de constituir uma minoria, a Igreja Católica tem sido um membro vital da sociedade em tempos de crise. Após o trágico acontecimento de 2004, a Igreja foi fundamental na distribuição de ajuda e cuidados à população afetada. Podemos reagir de imediato. Tínhamos a nossa rede e conseguimos despertar serviço humanitário às pessoas mais afetadas. Nessa altura, a Igreja estava na linha da frente. Dessa forma, a Igreja foi muito considerada pelo seu serviço humanitário, a todos, sem fazer distinção de religião ou raça. Ainda no rescaldo dos atentados do Sri Lanka, falámos ao telefone com Vera Jardim, o Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, que é o órgão consultivo da Assembleia da República e do Governo, responsável por supervisionar a aplicação da Lei da Liberdade Religiosa em Portugal. A verdade é que o nosso país vive um clima de exceção, no que diz respeito a um ambiente de paz e de convívio entre religiões. Exceção que contrasta com o clima de conflito em muitos países e que começa, aos poucos, a atingir também a Europa. E esta foi uma das questões que colocámos a Vera Jardim. Vamos agora escutar a sua resposta. Muitos dos conflitos, ou melhor, dos incidentes graves que têm ocorrido no mundo nos tempos recentes, têm poupado de alguma forma a Europa, mas eu, por exemplo, recordo que, por exemplo, em França, têm havido, de ser ajustado, dezenas, para não dizer centenas, de atos de vandalismo em igrejas católicas. Claro que sim, em igrejas católicas, e não só as sinagogas, instituições judaicas, etc. É claro que sim, mas, em todo caso, o clima na Europa não se compara com o clima nas outras regiões do mundo, não é? Obviamente. Tem havido, naturalmente, tem havido em França, e não só. Na Alemanha também. Exatamente. Na Inglaterra, na Grã-Bretanha também, mas, sobretudo, em França. A França é o mais visível. Mas na Alemanha também tem acontecido isso, sobretudo na parte leste da Alemanha, com incêndios de lugares de culto, com cemitérios judaicos, por exemplo, também, que têm sido objeto disso. Não tanto da religião cristã. Na Alemanha, não tanto das religiões cristãs. Que eu saiba, não tenho conhecimento, assim, de atentado, ou, enfim, de sacralização de lugares, por exemplo, de cemitérios. Não tanto, mas, sobretudo, judaicos, na Alemanha e na França, um pouco em relação a várias regiões, não é? E, portanto, mas a Europa viva, apesar de tudo, de um clima que não tem comparação com o clima de outras regiões do mundo. Exatamente. Da China, da Índia, etc., só para dar alguns exemplos. China, Índia, só para dar alguns exemplos, dizia mesmo agora Vera Jardim. Daqui a pouco iremos falar na China, mas para já vamos focar, então, a nossa atenção na Índia, um dos países citados por Vera Jardim como vivendo um clima de falta de liberdade religiosa. Da Índia tem-nos chegado histórias terríveis de cristãos, vítimas de violência, de perseguição. Ainda na semana passada demos conta aqui dos ataques por grupos radicais hindus a duas escolas católicas. Vamos recordar, Catarina, o que é que aconteceu. Bom, Paulo, em três dias apenas houve vários ataques. Portanto, o caso mais recente foi a 25 de abril, que ocorreu no distrito de Chandel. Portanto, durante a noite, radicais hindus atacaram e incendiaram a Escola Secundária Superior de São José, que funciona há mais de meio século e tem permitido a formação de centenas de elementos pertencentes à chamada população tribal. Dias antes, a 23 de abril, também a Escola Primária Cristo, em Marastra, foi atacada por grupos radicais paramilitares ligados a um partido radical hindu. Portanto, este ataque foi desencadeado por falsas acusações de conversão ao cristianismo contra 14 professores. Histórias terríveis que nos chegam, portanto, da Índia, que dão ainda mais importância às palavras de afeto e de agradecimento que nos chegaram também deste enorme país. É o que vamos escutar já de seguida com a mensagem de Dom Mascarenhas, o secretário-geral da Conferência Episcopal da Índia, durante uma recente iniciativa em França dos nossos colegas da AIS. Estou muito feliz por estar em França. Nós, na Índia, estamos muito gratos à igreja francesa porque nos deu santos, missionários e mártires. Também estamos gratos pelas orações. Estou especialmente grato, e comigo toda a igreja católica da Índia, à igreja que sofre, pelo apoio e donativos que recebem e nos permitem construir escolas, clínicas, dispensários para os pobres, manter os nossos seminaristas e ajudar os nossos sacerdotes. Muito obrigada. Não imaginam a diferença que a vossa ajuda faz na Índia. Graças à vossa ajuda, muitos dos nossos seminaristas podem tornar-se sacerdotes. Sim, em primeiro lugar, rezamos por vós, a igreja francesa, a chamada irmã mais velha das igrejas do mundo, a primeira filha da igreja. Vocês deram-nos a fé, e nós queremos que vivam essa mesma fé com coragem e entusiasmo. Esta é a nossa primeira oração para vós. Pedimos-vos que rezem pela Igreja da Índia, uma igreja em dificuldade, com problemas financeiros, com problemas provocados pelos grupos extremistas. Mas continuamos a viver a nossa fé com coragem e com fé. Por favor, continuem a rezar por nós. Sim, a igreja na Índia é jovem, está cheia de esperança e tem muitas vocações para a vida religiosa e para o sacerdócio. Agora enviamos missionários para a Papua Nova Guiné, para algumas regiões da África, para a Austriá... Agora enviamos missionários para a Papua Nova Guiné, para algumas regiões de África, para a Austrália, para a França, para os Estados Unidos, e de certa forma estamos a levar de volta à fé vós, que nos trouxeram a fé. Eu penso que essa é a nossa esperança para o futuro. Sim, quero dizer apenas isto. Nós amamos o povo francês, amamos a igreja francesa e estamos gratos por tudo o que fizeram por nós. Deus vos abençoe. Que Deus esteja com as vossas famílias, que Deus proteja os vossos filhos e que os vossos idosos encontrem conforto e consolo em Deus. Deus vos abençoe. Há pouco o Vera Jardim dava como exemplo de países onde a liberdade religiosa é mais deficiente, a Índia e a China. Falemos então agora da China, que a Comissão para a Liberdade Religiosa dos Estados Unidos da América acaba de acusar como sendo um país que reprime violentamente, Catarina, a comunidade cristã. Sim, Paulo. De facto, este relatório da Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa aponta a China como um dos países do mundo onde há mais violações dos direitos humanos a par de países como, por exemplo, a Coreia do Norte, a Birmânia ou o Paquistão, entre outros. Neste documento, que foi agora tornado público na semana passada, é referido que em 2018 o Partido Comunista Chinês tornou-se cada vez mais oscil à religião, havendo mesmo uma estratégia que está a ser seguida por Pequim para levar o país a uma política de maior controle e repressão dos cristãos e membros também de outras religiões. O cristianismo é, de facto, uma das religiões mais atingidas pela política repressiva do Estado chinês, segundo este relatório, apesar do acordo provisório assinado entre a Santa Sé e Pequim para a nomeação dos bispos católicos. O relatório fala de padas e leigos perseguidos com relatos generalizados de encerramento de igrejas, distribuição de cruzes, apreensão de bíblias e outros materiais religiosos da comunidade católica, mas também, Catarina, da comunidade protestante. O relatório dá, de facto, conta que há uma intensificação desta repressão contra grupos protestantes que recusaram juntar-se à estrutura governamental que regulamenta a atividade religiosa, adiantando ainda que mais de 5 mil cristãos e mil líderes de igrejas foram presas em 2018 por causa da sua fé ou por causa das práticas religiosas. Além das igrejas e locais de culto encerrados ou demolidos, este relatório dos Estados Unidos refere também à proibição da venda online da Bíblia e reporta ainda casos em que cristãos foram obrigados a substituir em suas casas cruzes e imagens de Jesus ou outros símbolos de fé por imagens de Xi Jinping, o líder do Partido Comunista. Mas não são só os cristãos os visados nesta investigação, também os seguidores do Budismo ou do Taoísmo. Merecem, Catarina, alguns comentários. Sim, Paulo, segundo este relatório, então, da Comissão dos Estados Unidos da América, refere que mesmo os seguidores, por exemplo, do Budismo, Mayana e do Taoísmo, portanto, das religiões que o governo considera como sendo das culturas tradicionais da China, experimentaram também maiores restrições à sua atividade religiosa. Portanto, neste documento acrescenta ainda, Paulo, que em 2018 as autoridades também fecharam ou demoliram dezenas de templos budistas e taoístas. Este relatório é produzido por uma comissão independente e partidária dos Estados Unidos e as suas recomendações são depois transmitidas ao Presidente, ao Estado de Estado e ao Congresso dos Estados Unidos da América. Agora vamos até ao Reino Unido, pois o Bispo Anglicano, que lidera a equipa independente responsável pelo relatório para o governo britânico sobre a perseguição aos cristãos do mundo, afirmou estar chocado com a dimensão deste problema. Para já vamos situar esta questão. Catarina, de que Bispo é que estamos a falar? Bom, Paulo, estamos a falar do Bispo Anglicano de Truro, Philip Montstephan, que foi convidado então pelo governo Theresa May para liderar este relatório que irá servir para a revisão da política britânica no apoio às comunidades cristãs perseguidas no mundo. E foi perante a dimensão do problema, da terrível realidade da perseguição aos cristãos, que este por lá revelou a sua perplexidade. No relatório, ainda provisório, e que foi conhecido na passada sexta-feira, dia 3 de maio, constata-se que um terço da população mundial sofre de alguma forma perseguição religiosa, sendo que os cristãos são a comunidade mais atingida. Este Bispo de Truro chegou a esta conclusão de que forma, Catarina? Bom, Paulo, para realizar este trabalho, o Bispo Montstephan recorreu à documentação produzida por diversas organizações internacionais, nomeadamente a Fundação AES, através do nosso relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, a Pew Research Center e ainda a ONG Portas Abertas. O documento foi depois entregue a Jeremy Hunt, que é o responsável pelas relações exteriores do governo britânico, e sintetiza algumas das principais conclusões coligidas por estas organizações e que apontam todas no mesmo sentido. Há um aumento da perseguição aos cristãos no mundo nos últimos anos. Precisamente, Paulo. De facto, toda a documentação que o Bispo consultou permitiu, então, esta constatação de que há, de facto, um aumento do número de países onde os cristãos são alvo de alguma forma de perseguição. Havendo ainda também uma ameaça crescente que vem, oriunda do ultranacionalismo que ocorre em países como a China ou a Índia. Portanto, no total, Paulo, e este relatório do Bispo de Montstephan aponta para aproximadamente 245 milhões de cristãos que vivem nos 50 países onde se verificam os maiores níveis de perseguição. Na apresentação do relatório, o Bispo Anglicano deixou uma pergunta no ar. Vamos ficar cegos perante esta situação durante quanto tempo? É que a importância deste relatório foi enfatizada também pela líder do governo na mensagem de Páscoa dirigindo-se a todos os britânicos. Theresa May denunciou o grande perigo em que se encontram os cristãos em diversos países do mundo. Vamos agora rever o essencial da mensagem de Páscoa, então, de Theresa May. Para milhões de cristãos neste país e em todo o mundo, a Páscoa é um tempo particularmente especial em que recordamos a mensagem poderosa do centro da nossa fé cristã, uma mensagem de esperança da ressurreição de Jesus Cristo, quando podemos esperar uma vida nova em Cristo. No domingo, vou celebrar a Páscoa como faço todos os anos, em ação de graças na Igreja, mas para muitos cristãos em todo o mundo, estes simples factos e atos de fé podem ser muito perigosos. Há igrejas que são atacadas, cristãos que são assassinados e famílias que são forçadas a fugir das suas casas. E por este motivo que o governo lançou um relatório sobre perseguição aos cristãos. Temos de defender o direito de todos, seja qual for a sua religião, a praticar a sua fé em paz. A Páscoa é um tempo de reflexão, um tempo precioso de encontro com a família e os amigos, com aqueles que mais amamos. Quero desejar a todos, aos membros de todas as crianças e a quem nada crê, uma Páscoa pacífica e muito feliz. Agora vamos até ao Iraque, pois, apesar da derrota militar do Estado Islâmico, os cristãos continuam ameaçados por este grupo jihadista, segundo denunciou esta semana o cardeal Saco. O patriarca caldeou, D. Luís Saco, considera então que apesar da derrota militar do ISIS, portanto o autoproclamado Estado Islâmico, a verdade é que persiste esta ameaça terrorista sobre os cristãos e outros grupos minoritários no Iraque. Em declarações à Asian News, após o líder do ISIS ter aparecido num vídeo, D. Luís Saco afirma que há células e pessoas ligadas ao grupo jihadista que permanecem ativas em toda a parte, o que significa que a ideologia de terror certamente não foi erradicada. Precisamente, Paulo, e por isso, D. Luís Saco defende que as autoridades muçulmanas têm esta tarefa e a responsabilidade também de derrotar esta ideologia que é baseada numa interpretação religiosa, rigorosa da lei islâmica e que impõe esta violência em tantos lugares. Muito obrigado, então, Catarina. D. Luís Saco é, sem sombra de dúvidas, uma das vozes mais ativas na defesa dos cristãos, não só no Iraque, como em todo o Médio Oriente. O ano passado foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco, o que vai reforçar ainda mais a sua importância no complexo puzzle que se vive nesta conturbada região do mundo. Os nossos colegas da Stand Together recordam esse momento, recordam essa nomeação. Em 20 de maio, o Papa divulgou a lista dos novos cardeais, entre eles Francisco incluiu o patriarca caldeu Luís Rafael Saco. A Igreja do Iraque celebrou esta nomeação como um sinal de proximidade do Papa Francisco aos cristãos, que sofreram todos os tipos de dificuldades durante anos. Esta nomeação significa a presença do Papa neste país que tanto sofreu, e entre os cristãos iraquianos que tanto suportam. O Papa expressa a sua proximidade para com todas estas pessoas, a sua solidariedade. Ele diz-lhes que não estão esquecidos. Construiu uma ponte. Num Iraque devastado por guerras e pela passagem do autoproclamado Estado Islâmico, as feridas estão a cicatrizar pouco a pouco, por mais importante que seja reconstruída. As infraestruturas destruídas, é importante restaurar a coexistência perdida. Notícias como a denomeação do patriarca Saco como cardeal foram um presente para todo o país, não apenas para os cristãos. Os muçulmanos receberam esta notícia como um presente para todo o Iraque, como um gesto de apoio ao Iraque. Isso significa que o Iraque também está presente na Igreja Católica Universal, de uma forma muito concreta. Como uma imagem do esforço para recuperar essa coexistência, vê-se aqui o patriarca a partilhar uma afeição no final do ramadão com os seus vizinhos muçulmanos. A Igreja Iraquiana ofereceu o jantar. Eles perceberam o nosso apreço pela comunidade muçulmana, pelo jejum e pela sua religião. Nós respeitámo-lo e isso ajuda muito a nossa coexistência. No entanto, ainda há passos a serem dados como separar religião e o Estado definitivamente a dar aos cristãos iraquianos um lugar na sociedade e não considerá-los como cidadãos de segunda classe. O futuro dos cristãos será melhor. A paz virá porque nenhuma guerra dura para sempre. A liberdade religiosa também virá e as pessoas poderão pensar livremente e escolher a sua própria religião. O patriarca tornou-se cardeal para uma igreja que se viu diminuída, mas não derrotada. Embora haja no país menos da metade dos cristãos que existiam, há uma década os que permanecem no Iraque não estão dispostos a deixar a terra que lhes pertence desde o tempo de Abraão. Agora vamos até à Libéria e ainda ao encontro de uma missionária portuguesa, Alexandra Almeida. Está em Foia, na Libéria, desde há um ano, ao serviço da Fraternidade de Legos Missionários. Numa mensagem em áudio, a jovem missionária portuguesa vai agora explicar-nos o que é que faz em Foia. É um testemunho em que começa por recordar os livros oferecidos pela Fundação AIS em Lisboa, quando ainda estava a fazer as malas para a Libéria, e que termina no projeto que está agora a ser desenvolvido junto de um grupo de mulheres para lhes ensinar o Beabá da gestão e do empreendedorismo. Sabe o que é que elas estão a aprender a fazer? Sabonetes, nem mais. É a segunda parte do testemunho da missionária Alexandra Almeida. Aqui, nesta zona onde nós estamos, penso que é quase um pouco em toda a Libéria, não existe muitos materiais, para não dizer que não há nenhum, bíblias, missais, livros. Muitas vezes temos que ser nós a preparar todo e qualquer material, traduzir, preparar para podermos entregar nos diferentes pré-líderes, nas diferentes comunidades, aos leitores, aos grupos de catequesas, às SICIs. Muitos dos livros que temos oferecido pela ajuda à Igreja que sofre são bons para nós, mas para muitos deles são difíceis porque não os conseguem ler. O seu inglês não é muito forte, então, nesta zona em que nós nos encontramos, a tribo predominante são os Kisi e que falam, por sua vez, Kisi. Então, este é um desafio, mas vale a pena. Temos sempre alguém que traduz, que nos ajuda e, neste momento, também já temos um professor, já há algum tempo, que aos poucos nos vai ensinando, já a rezar, a cumprimentar, a falar, mas não é uma língua fácil. Também tenho dois grupos de catequese, ao sábado e à quarta-feira. São entre jovens e adolescentes. São engraçados, são curiosos, são esforçados. É um desafio para nós, para mim e para eles. Aqui na paróquia, o Padre Eric, há cá, ofereceu, há praticamente um ano, a um grupo de mulheres comprometidas da nossa paróquia, um curso, como se preparar sabonetes. Com os ingredientes, chamou alguém e porquê este curso de preparar sabonetes? Para que as mulheres possam ser autónomas, possam ser empreendedoras, possam fazer o seu próprio dinheiro. Este projeto, como disse, já tem quase um ano, mas elas estão a avançar. Sabem comprar o seu material, ajudou-se um pouco a perceber o conceito, o que se gasta, o que se tem, qual o preço é que devemos vender o produto para ter um pouco de lucro. Graças a Deus, está a funcionar bem, tem uma boa lida e estão encaminhadas. Que continuem assim, vale a pena. Foi a missionária portuguesa Alexandra Almeida que está em Foia, na Libéria, e para a semana vamos continuar em contacto com ela. Vamos agora falar da campanha da Fundação AES, que teve início nesta quaresma, uma campanha em que se procura sensibilizar a sociedade para a importância do apoio ao trabalho, à missão das religiosas em todo o mundo. Escutámos mesmo agora o testemunho de uma missionária portuguesa na Libéria e vamos continuar por terras africanas. Vamos agora ao encontro da irmã Mary Column Taravalli, da Serra Lioa. Catarina, o que é que faz esta irmã? Bom, Paulo, a irmã Mary pertence às missionárias clarissas do Santíssimo Sacramento. É uma congregação que está presente já em muitos países, nomeadamente na Europa, Ásia, América do Sul e África. Portanto, a irmã Mary está neste momento na Serra Lioa. E, portanto, neste país, ainda há poucos anos, a educação era proibida às meninas. E então estas irmãs começaram este trabalho, esta campanha sobre a importância da educação. E então construíram escolas, ateliês, para ensinar às raparigas trabalhos manuais que possam ser úteis para elas terem o seu próprio rendimento. E, de facto, podemos dizer que tem sido notável o trabalho destas irmãs clarissas. Calcula-se que cerca de 3 mil raparigas frequentam, neste momento, as escolas do país, graças a estas irmãs. Graças também à irmã Mary. Precisamente, Paulo. De facto, nestas escolas, estas raparigas aprendem ofícios, por exemplo, como a jardinagem, a costura, a cosmética, a informática, mas também aprendem, por exemplo, a cozinhar. Mas não é só. Portanto, o que está a acontecer é que as vocações estão também a aumentar nesta congregação. Portanto, na Serra Lioa, estas missionárias clarissas do Santíssimo Sacramento estão a fazer, e com o apoio da Fundação AIS, é uma verdadeira revolução. E a irmã Taralui é uma delas. Muito bem. Vamos, então, conhecer melhor esta irmã Clarissa. Vamos conhecer a irmã Mary Colum Taravalli. Quando eu era criança, a irmã Mary Colum foi a primeira pessoa para ir à sua casa. Ela me chamou depois de ela. Então, naquela época, eu costumava chamar-se a irmã. Mesmo na casa, eles costumavam chamar-se a irmã. Eu gostava do sacrifício que as irmãs fazem. Eles se sacrificam muito para as pessoas. Eles trabalham em escolas. Eles trabalham com diferentes pessoas, crianças, pessoas, pessoas. E eu disse, eu quero ser uma irmã. Ah, a irmã, a irmã. A irmã. A irmã. Isso não foi fácil. Eu não acessi. Eu não acessi com a irmã. No começo, isso foi muito difícil para mim. Porque as irmãs, eles são baseados no Jesus Cristo no sacramento. Então, eles fazem adoração todos os dias. Então, eles vão para a minha casa, eles vão se sentar na frente do sacramento. Às vezes, nós não sabemos, o que nós estamos fazendo. só olhando, olhando e quando você está cansado, você senta. Mas depois eu comecei assim. E agora eu me sinto orgulhosa. Sim, ela me chamou para ser uma irmã. Eu não me engano. Um terrível incêndio quase destruiu a Catedral de Notre-Dame em Paris. No meio desta tragédia, sobressaiu o gesto heroico de um sacerdote que arriscou a vida para salvar dois tesouros que estavam à guarda da Catedral. A coroa que terá, acreditam os fiéis, partículas da coroa de espinhos usada por Jesus Cristo há dois mil anos, assim como o Santíssimo Sacramento. Agora, com a ajuda da Pilar Rocha, vamos ficar a conhecer pormenores desta missão especial do Padre Jamar que forneia no passado dia 15 de Abril. É a nossa história da semana. Um terrível incêndio quase destruiu a Catedral de Notre-Dame em Paris. No dia 15 de Abril, o mundo sobressaltou-se com as imagens do edifício medieval tomado pelas chamas. Aos poucos, percebeu-se que algo de irremediável estava mesmo a acontecer. A verdade é que chegou mesmo a temer-se o pior. As autoridades explicaram que se terá tratado um acidente com origem num curto-circuito que está ainda sob investigação. No entanto, têm sido tantos os casos, tantos os incendentes em igrejas em França nos últimos tempos, que muitos olharam com alguma prudência para a explicação das autoridades sobre o que aconteceu. Duas semanas mais tarde, quando o mundo chorava às vítimas inocentes dos atentados terroristas em igrejas no Sri Lanka, no domingo de Páscoa, D. Manuel Clemente lembrou, na sede de Lisboa, que o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo. Uma realidade que não pode ser ignorada. Se em Portugal a Páscoa foi celebrada livremente, em muitos outros lugares do mundo, outros cristãos viveram este tempo escondidos ou em descombros, maltratados e mal curados de feridas e desastres graves. O cardeal patriarca de Lisboa lembrou que não é preciso procurar em lugares longínquos no mapa, como Sri Lanka, para se descobrir onde os cristãos são vítimas de ataques. Aqui, no velho continente, isso é já algo comum. Mesmo na nossa Europa se sucedem profanações de igrejas, centenas em França, no ano passado, alertou o patriarca. Algumas dessas profanações, também incêndios, ocorreram nos últimos meses. Ninguém sabe o que pensava o padre Jean-Marc Fournier quando decidiu entrar no edifício da catedral, já tomada pelas chamas. A verdade é que Notre-Dame estava a arder e o padre Fournier resolveu assumir uma missão especial, resgatar o Santíssimo Sacramento e a principal relíquia que estava à guarda desta catedral. Que relíquia? Nem mais nem menos do que uma coroa, de valor incalculável que terá, acreditam os fiéis, partículas da coroa de espinhos usada por Jesus Cristo há dois mil anos. Ele próprio explicou aos jornalistas o que se passou. Quando entrou na catedral, já tomada pelas chamas e com o ambiente cheio de fumo, a primeira dificuldade foi encontrar a pessoa que possuía o código que permitia abrir a caixa forte na qual estava guardada a relíquia venerada pelos fiéis. Foi uma verdadeira caça ao código. O gesto do padre Fournier é aplaudido por todos. Não teve medo. Provavelmente nem pensou bem no perigo que estava a correr. De facto, na catedral de Notre-Dame, naquela segunda-feira, 15 de abril, havia algo de único que não podia ser substituído, que não podia ser restaurado. Os vitrais, o teto da catedral e até o pináculo, derrubados pelas chamas, vão ser reconstruídos. É só uma questão de tempo. Mas o Santíssimo Sacramento e aquela coroa, com as partículas da coroa de espinhos usada, segundo a tradição, por Jesus Cristo há dois mil anos, não podiam ser copiados. Não podiam ser clonados. Não podiam ser substituídos por nenhuma outra peça. O incêndio deverou uma parte da catedral. Mas, graças a este sacerdote, que realizou uma missão especial, digna de um verdadeiro filme de aventuras, não tocou no mais importante. Não tocou naquilo que é eterno. Síria, numa pequena vila, relativamente perto da fronteira com o Líbano, uma vila de cara, vive num mosteiro de São Tiago mutilado, uma jovem freira portuguesa, a irmã Miri. Hoje, a irmã Miri vai desvendar-nos um rumor insistente que há na região, que por ali há grandes reservas de gás natural e que pode ser sido mesmo a cobiça por esta fonte de riqueza, que terá estado também na origem da guerra. Bem, verdade ou não, parece mesmo que há mesmo gás em abundância nesta região e a exploração vai começar mais ano, menos ano. E para a irmã Miri, e para todas as pessoas que vivem por ali, isso pode significar ainda mesmo o fim do sossego. Há quem diga que uma das causas desta guerra foi a grande reserva de gás natural que foi encontrada aqui, junto à fronteira com o Líbano, precisamente entre o mosteiro e a fronteira com o Líbano. Já antes da guerra, tinha sido feito um furo e o gás tinha sido encontrado. Mas, entretanto, durante quando a guerra começou a tomar forma, disseram-nos que ele foi fechado com cimento e assim, para que os rebeldes não tivessem a oportunidade de explorar esse gás. E agora, depois da libertação aqui da região, vemos algumas torres Eiffel que aparecem no horizonte. Quer dizer, se há gás que ainda não está a ser explorado, estão a preparar para isso. Vários furos estão a ser levados a cabo. Nós tomemos um bocadinho que vamos ter a ficar dentro da vila, não fora da vila, que o mosteiro vai ser rodeado por habitações dentro de poucos anos. Mas esperamos que não seja assim, que o tratamento do gás vai ser feito um bocadinho mais longe, perto da autostrada. Foi Irmã Miri a dar-nos conta de que na Síria já se começa a falar no futuro, até já se fala na exploração das reservas de gás natural. Mas até lá, até esse dia de chegar, é preciso vencer ainda muitos, muitos desafios. E um deles, um dos mais importantes, é o da pobreza. A cidade de Alepo, considerada como a cidade mártir desta guerra, continua no centro da atenção e das preocupações da Fundação AIS. E porquê? Por causa de uma campanha muito especial. É, Catarina, um pedido de ajuda para as crianças. Sim, Paulo, é de facto um pedido muito especial e que nos leva também agora aqui a recordar aos nossos telespectadores que a Fundação AIS assumiu desde o início deste conflito este compromisso de ajudar os mais vulneráveis e as crianças estão sem dúvida neste grupo. Portanto, são pessoas que viveram ou tiveram atingidas cruelmente pela guerra durante estes anos. E portanto, esta campanha, que é uma gota de leite para as crianças da Alepo, continua de facto a ser essencial para que estas crianças possam ter esta quantidade de leite necessário por dia e esta campanha, Paulo, necessita também de ser alimentada todos os dias e continua a necessitar de ser alimentada por todos os nossos amigos e benfeitores. E nós, Paulo, estamos a falar, neste caso, desta campanha, estamos a falar diretamente de uma campanha que vai apoiar 3 mil crianças. Portanto, é uma enorme responsabilidade. Muito bem, nós, normalmente, as pessoas gostam de saber quantificar um pouco a ajuda de educadão para poderem perceber o alcance. Eu dou tanto, digamos assim, e isso significa o quê? Quantas pessoas, por exemplo, é que essa ajuda concreta poderá dar. Isto, em relação a esta campanha, o que é que nós podemos dizer aos nossos telespectadores? Bom, Paulo, nós o que podemos dizer é que, por exemplo, um saco de leite em pó, que é cerca de 1 kg de leite em pó e que dá para um mês, custa 5 euros. Portanto, eu vou retirar 1 kg de leite em pó, portanto, custa 5 euros e dá para alimentar uma criança durante o mês. Portanto, podemos ver desta forma que, com pouco, podemos, de facto, fazer a diferença na vida de uma criança. Por exemplo, e se nós pensarmos em termos do ano, com 60 euros podemos alimentar uma criança com as necessidades básicas diárias da quantidade de leite. Portanto, 60 euros um ano, Paulo. Portanto, é, de facto, uma forma extraordinária que nós temos e que podemos, de facto, fazer a diferença. Portanto, peço-vos que, quem nos está a ver neste momento, é mais um desafio que nós vamos lançando aqui todas as semanas, Paulo, mas é, de facto, um desafio para nos ligarem, para entrarem em contato para o nosso número de telefone que está a passar neste momento, visitarem a nossa página e o mais importante, Paulo, é, de facto, que não fiquemos indiferentes e que possamos ajudar estas crianças a ter a quantidade necessária de leite por dia. Agora vamos até ao Vaticano para lermos algumas das mensagens que o Santo Padre nos enviou quase todos os dias nesta semana através da internet. São os tweets do Papa Francisco. do Papa Francisco. Foram os tweets do Papa Francisco e vamos continuar sintonizados com o Santo Padre que agora, no vídeo deste mês de maio, nos vem lembrar a importância da Igreja em África, continuamente marcado por tantas divisões étnicas, linguísticas e tribais. Se arreliou e libera são dois países africanos que estiveram hoje aqui no centro da nossa atenção e é também sobre o trabalho da irmã Mary Colum ou da missionária Alexandra Almeida que o Papa agora vai nos falar. As divisões étnicas, linguísticas e tribais de África podem superar-se, promovendo a unidade na diversidade. quero agradecer continente. Escutámos o Papa Francisco e põe-se aqui uma referência especial. Esta semana, durante a viagem que o Santo Padre fez à Bulgária e à Macedónia do Norte, a bordo do avião Papal assinalou-se a centésima viagem de uma jornalista que tem acompanhado os Papas desde João Paulo II praticamente para todo o lado. Estou a falar de Aura Miguel da Rádio Granascença que o Papa Francisco saudou como vamos ver já de seguida no registro da própria Rádio Católica Portuguesa. Prima de dar-lhe a palavra a Santo Padre eu também queria dizer que hoje temos uma colega com a Aura Miguel que é arrivada ao centésimo viagem apostólico. E cento é ecola aqui de Rádio Renascença. de Portugal. Fiquei sentada logo à frente fui das primeiras no lugar da coxia a saudar o Papa. Francisco deu-me uns parabéns e eu disse-lhe é um privilégio viajar com o Papa e aprender com ele. Sorridente Francisco levantou o polegar como quem diz fiz. Quando voltou a passar por mim no regresso ao seu lugar levantei-me e ele com os braços na minha direção comenta a sorrir desfruta bem este centenário são muitas viagens. Respondi que é uma grande riqueza humana é como seguir os passos de Pedro disse. Ajuda a crescer. Comentário do final do Papa então desejo-te outras tantas. O nosso programa chegou praticamente ao fim de tempo apenas para uma breve nota de agenda e para um apelo. Para já a nota de agenda prepara a sua agenda também pois na verdade são duas notas. A Fundação AIS vai estar em Fátima agora durante a tarde e a noite do dia 12 para contacto com os benfeitores e amigos. É isso, Catarina? Sim, Paulo, é isso. De facto vamos estar aqui no dia 12 no próximo domingo com uma equipa da Fundação AIS vamos estar junto à nossa delegação aqui em Fátima na rua Francisco Marco no número 205 e estamos ali para encontrarmos para falarmos para estarmos com os nossos benfeitores os nossos amigos ou todos aqueles nossos telespectadores que nunca tiveram connosco e que podem agora ter a oportunidade de estarmos juntos podemos juntos conhecer-nos um pouco melhor aprofundar um pouco mais o que é qual é o nosso trabalho aprofundar também as campanhas em curso e talvez quem sabe até comprometer-se todos os nossos telespectadores comprometerem-se um pouco mais connosco com esta missão da AIS junto dos cristãos perseguidos por isso desafio a quem nos está a ver para passar no dia 12 entre a tarde e a noite de dia 12 na nossa casa aqui em Fátima. Muito bem fica aqui então esse desafio e a outra nota de agenda é para dar conta de que no dia 15 uma quarta-feira a Fundação AIS vai estar desta vez em Castelo Branco para mais uma apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Precisamente Paulo portanto vai ser então no dia 15 de maio e é uma uma fim de tarde noite bem preenchido portanto na sede Castelo Branco portanto às 18 horas teremos uma missa depois teremos uma sessão com Crismandos às 9 da noite teremos então a oração do terço e depois então seguiremos então com a apresentação deste relatório sobre a liberdade religiosa no mundo na sacristia da sede Castelo Branco portanto uma sessão precedida pelo senhor bispo de Porto Alegre Castelo Branco. Muito bem obrigado isto era o que tínhamos para vos apresentar em relação à nossa agenda e agora vai o apelo é que todos temos e é preciso não esquecer isto e esta é a altura certa para isso todos temos uma forma simples prática e gratuita de ajudar a IES através da doação de 0,5% do IRS e com uma simples cruzinha é possível ajudar a Fundação AES e Catarina não custa nada. Não custa mesmo nada Paulo de facto custa apenas fazer a tal cruzinha que o Paulo acabou de dizer no nosso IRS portanto eu peço de facto a todos os que nos estão a ver também neste momento para não perderem esta oportunidade fantástica de poderem ajudar de uma forma completamente gratuita a Fundação AES portanto quando estivermos a preencher a nossa declaração de IRS eu peço não se esqueçam de colocar a tal cruzinha e de doar 0,5% do vosso IRS à Fundação AES e lembre-se ao doar esta percentagem do seu IRS está a ajudar os cristãos perseguidos no mundo e está também a ajudar-nos a secar as lágrimas de Deus na Terra. Muito bem obrigado uma vez mais Catarina e assim explicando que com uma simples cruzinha na nossa declaração do IRS ajudamos a igreja que todos os dias suporta a cruz da perseguição da pobreza e da miséria chegamos ao fim do nosso programa despeço-me com amizade em nome de toda a equipe que pensou que produziu e que levou até si esta igreja no Mundo Magazine até a próxima semana até ao próximo programa se Deus quiser Tchau 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 Tchau